Obrigado. Pode tirar um... diminuir um pouco o contramarço aqui do meu cantor. Sem depois A de Anavaia Tua cara que não tem maia Eu sou essa palavra Que muda a cor do nada Eu sou essa palavra Que muda a cor do nada Malha o bem O mal vai a vida Quando sonho minha vida Eu lanho na palavra Aleluia Eu lanho na palavra Aleluia E sem depois A de Anavaia Tua cara que não tem palha Eu sou essa palavra Que muda a cor do nada Eu sou essa palavra Que muda a cor do nada Malha o bem O mal vai a vida Quando sonho minha vida Eu lanho na palavra Aleluia Eu lanho na palavra Eu lanho na palavra Eu lanho na palavra Eu lanho na palavra Obrigada.